A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ONU É MUITO COMPERSA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL смотрuga A CIDADE NO BRASIL Paraновir consumir todas as postas no ano passado, o Papa, para fazer visita também, tanto eu fui no sádio do Luciano, que eu fiz a visita do Papa, eu fiz sorteada com o Ben, fiz na hora da gente, foi lá, né, recebeu, ele citou no passageiro da ONU também, ele estava lá, o dia que ele estava lá, só que consegui tirar foto, porque era uma checagem profissional, né. Outras coisas legais também é o passaporte deles, o passaporte diplomático, agora ele não vale mais tempo do seu lado, né, mas, lá que é uma fila, nas alfabetas, era maravilhoso, podia levar tudo que eu fizesse pra lá e pra cá, esse é o Guilherme Gates lá onde era, é o café dos diplomatas, né, que fica dentro da bibliopédia enorme da audiência de cariá, que era onde eu ia tomar café, com os meus amigos, com a gente trabalha, no final do dia tinha happy out, tinha umas festas com todas as festas na noite, todo mundo tinha meio que trabalhava na aula, foi uma festa, virando a festa, isso é legal. Outra coisa bacana de trabalhar lá, porque os nossos amigos, pra tirar foto na Singular Gerardo, a minha irmã, quando foi me visitar, a gente sentou na Academia do Brasil, isso aqui é realmente um estande onde o pessoal dá a fala lá na Singular Gerardo, então, dá pra fazer esses tours, né, com as pessoas levar baladeio. E outra coisa legal é estudar lá em Nova York, uma de coisa legal, né, morar num público, um vibe super simpático, assim, pra ver a neve, essas coisas assim, já se acorda de banho, aí você sai de casa e vê neve, é lá o período de joelha, né. Um passear no Central Park também, e eu tentando aproveitar uma noite em Nova York, uma Nova York uma uma cidade fantástica pra passear, pra fazer turista, pra viajar, e pra ser famosa, assim, que sutis mais, vem o presente do profundo Patricio, que era o Happy 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 Happy. Se alguém for para Nova York um dia, ou você vai morar lá, se eu vá falar pro Vini e falar do Happy Happy Happy, que é um cara que ele só faz piada, ele é rissado, e a gente também deu uma maravilha, ele sabe? Ele é uma lenda urbana, e o dia a gente entrou no E isso aqui foi numa limusine, que eu não sabia, mas eu também tinha alguma limusine para passar por uma rádio. E uma coisa legal também é que isso a gente do mundo inteiro, que são meus amigos, amigos, pessoal da Manoel, da Itália, da Grécia, Espanha, Peru, China, Itália, África do Sul. A gente do mundo inteiro, né, porque isso aqui é uma oportunidade de conhecer e ter um fundo, a gente não tem diferença nenhuma, todo mundo é igual. Obrigado.